Nós sabemos que a Patrulha Maria da Penha vem desenvolvendo um trabalho excelente em todo o estado de Mato Grosso Mas nós queremos destacar agora para vocês o oitavo comando regional localizado aqui na região noroeste do estado Porque aqui o trabalho é realizado de maneira árdua para trazer mais segurança às mulheres que sofrem de violência doméstica Porém, este trabalho só pode ser realizado após a denúncia, após a violência E algumas maneiras, algumas medidas de conscientização devem ser abordadas nas escolas e para toda a população para que isso cabe ou termine por si só Nós temos desenvolvido algumas campanhas, algumas ações nesse mês de agosto E a Patrulha Maria da Penha, da cidade de Juína, ela foi convidada para alguns eventos referentes ao Agosto Lilás O mês da campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher E entre essas ações nós gostaríamos de salientar o evento que foi realizado na cidade de Castanheira Onde a Patrulha Maria da Penha pôde participar de um evento organizado pela equipe de assistência social da cidade E ali nós tivemos a participação de várias mulheres representando vários setores da sociedade Na oportunidade nós participamos de uma roda de conversa que foi conduzida pelas psicólogas do CRAS A psicóloga Maria José e a psicóloga Daiane Soares E ali nessa roda de conversa com essas mulheres nós podemos falar um pouco sobre a lei Maria da Penha Sobre a atuação da Patrulha, nós podemos esclarecer algumas dúvidas que elas tinham E nós gostaríamos de parabenizar a equipe de Castanheira que organizou esse evento Um evento muito bem organizado, muito participativo por parte da população E assim a gente percebe que a equipe de Castanheira está preocupada com o tema E estão trabalhando em prol dessas mulheres que sofrem violência doméstica E aí também durante esse mês nós participamos de um outro evento na cidade de Contriguaçu Lá nesse evento também organizado pela equipe de assistência social do município Foi realizado o primeiro seminário sobre violência doméstica do município de Contriguaçu Que contou com a grande participação de representantes de vários segmentos Que são fundamentais dentro da rede de enfrentamento à violência doméstica E nesse seminário nós tivemos a oportunidade de dividir a fala com a meretíssima juíza da comarca de Contriguaçu Doutora Eliane Cristina E lá nesse evento nós podemos também esclarecer algumas coisas sobre a lei Maria da Penha E sobre o trabalho em rede e sobre a importância de se trabalhar em rede Para se obter bons resultados no enfrentamento à violência doméstica E aí lá no município de Contriguaçu também nós realizamos uma palestra para o público local Que contou também com a grande participação da população Gostaria de parabenizar a equipe de assistência social do município de Contriguaçu Que organizou o evento de forma formidável E demonstrou assim a preocupação que eles têm também em relação a esse assunto E como que eles estão preocupados em ajudar essas mulheres que sofrem violência doméstica E aí por último, mas não menos importante Eu gostaria de salientar o evento que está sendo realizado pela equipe de assistência social da cidade de Juína Que não mediu esforços para trazer para a nossa cidade, para o nosso município O ônibus Lilás, que é o ônibus que vem para realizar o atendimento para as mulheres do campo E aí esse ônibus ele conta com uma equipe também Que traz esclarecimento para as mulheres sobre a lei Maria da Penha Tem atendimento psicossocial, atendimento jurídico Entre outras atividades voltadas para o cuidado com a saúde e com a beleza O ônibus esteve no município de Filadélfia no dia 1º E no dia 2 ele estará no município de Terra Roxa No distrito de Terra Roxa E aí eu gostaria também de comentar sobre a Operação Nacional da Patrulha Maria da Penha Das Patrulhas Maria da Penha É uma operação nacional que é desenvolvida pelo Ministério da Justiça E ela foi lançada no dia 29 de agosto E ela vai se estender pelo mês de setembro Onde as Patrulhas Maria da Penha de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal Vão intensificar as suas ações E isso vai acontecer simultaneamente Todas elas vão intensificar esse trabalho por meio de ações pontuais Ações preventivas e repressivas Como o cumprimento de mandado de prisão e busca E também averiguar denúncias feitas pelo número 180 Infelizmente os números eles são alarmantes E a tendência não é que eles diminuam A tendência é que eles aumentem Porque as mulheres começam a ter acesso a informações E elas começam a perceber que certas coisas que elas não consideravam violência doméstica São violência doméstica E a partir dessas informações elas começam a ter consciência Do que estão vivendo e começam a denunciar Então como eu sempre digo O trabalho da patrulha no primeiro momento ele não é preventivo Ele é repressivo Nós atuamos depois que o crime já aconteceu Então o serviço preventivo ele precisa ser feito lá na escola Para que as crianças e os adolescentes aprendam O que é violência doméstica e como denunciar Onde pedir ajuda Então nesse momento vai ter o aumento mesmo das denúncias As mulheres começam a sentir confiança na atuação da patrulha Elas começam a ter esclarecimento sobre a lei Onde buscar ajuda Então nós esperamos que as mulheres cada vez mais tenham coragem De denunciar a violência doméstica Para que elas consigam romper esse ciclo que elas estão vivendo A partir do momento que as pessoas começam a ter conhecimento Da atuação da patrulha e passam a confiar no nosso trabalho A gente começa a ganhar força Hoje nós atendemos mulheres que não tem medida protetiva Que não denunciaram, não fizeram uma denúncia formal Mas elas confiam tanto no nosso trabalho Que elas têm a coragem de nos procurar E fazer essa denúncia diretamente para a patrulha Maria da Pen Então nós ficamos muito felizes De saber que o nosso trabalho está tendo um resultado Um resultado muito positivo